Isso aí, meu povo, é isso que temos para hoje, né? Infelizmente, um Brasil praticamente derrotado, destruído. Destruído por pessoas que querem se vingar do povo, né? E não ama o seu país. E quem ama o seu país não quer ver o seu povo escravizado, né? Não quer ver o seu povo escravizado como os nossos vizinhos. Não quer ver o seu povo derrotado, destruído. Não é como os Estados Unidos, onde eles têm um amor pela bandeira. E eles estão tentando se filtrarem lá. E o camaradinha lá está para ser empichado, né? O camarada que está tentando destruir lá o país está praticamente empichado aí. E provavelmente, provavelmente não, né? Não entra mais no poder. Aquele ali não entra mais nunca. Ele só serviu para acender o que aqui foi ao contrário, né? O que aqui foi ao contrário. Ele serviu para acender algo, para acender um alerta vermelho lá. Para que nunca mais colocar. Lá não é vermelho, né? O vermelho é o do bem. O do mal parece que é o azul. O do mal nunca mais entra lá. Já aqui não. Então, o do bem acendeu. E o do mal ficou mais vivo ainda. E agora é, ó. Filenos vão às urnas votar a nova Constituição Conservadora após rejeitarem a Carta de Esquerda. Gente, o Brasil precisa disso. O Brasil precisa acordar. Porque se o povo ficar esperando por senadores e deputados, olha o que que deu aí. Olha o que que deu aí. Vocês acham que os caras, os senadores fizeram isso assim? Ah, porque eles amam esses caras. Não foi porque eles amam. Não foi, gente. Esquece essa história. Não é porque eles gostam ou porque eles gostaram da... Não tem nada disso. Algo articulado por trás teve aí. Alguma coisa aqui. Os caras vendem a alma. E do outro lado eles falaram que fazem aliança até com o... Se for preciso, né? É isso aí.